Você vai ver daqui a pouco o tesouro dos Beatles. Os fãs finalmente conhecem as gravações dos primeiros shows do maior grupo da história da música pop. Novidade no céu. O supertelescópio descobre que o número de planetas é maior do que se imaginava. Um pesquisador faz retratos falados dos ETs. Jogo rápido. Construído em 1972 na Universidade de São Paulo, o primeiro pesquisador brasileiro recebeu um apelido. Qual foi? Zé Carioca? Patinho Veio? Ou Mickey Mouse? Resposta daqui a dois minutos. Fantástico. Oferecimento Antártica. Este é um sabor do Guaraná. O presente que está no ar. Tati, por 13h55. Vida de artista é fogo. Cada semana é um lugar diferente. Mas o cartão é sempre o mesmo. Federal Card. Federal Card e Master Card. O cartão de todo dia que vai fazer seu dia a dia melhor. E aí, você! Que fala, que grita, que cala, que canta, que orelha, que rima, que chora, que rima, que rima, que pede, que ganha, separa, que... Que goza, que goza, que goza, que goza, que goza. Que goza, que apanha, que bate, que apaga, que acusa, perdoa, atrapalha, vadia. Que puxado, que pibe, chefe. Está listado para o Philip? Acabou. Você viu os nossos novos vizinhos? Acho que querem aparecer. Pra que tanta coisa? Aê, Quadradão. É por isso que ninguém te quer. E você fica aí, encalhado. Cara, acho que vou cair na noite com uma gata. Tô nessa. Saia do Comum. Young Street. Sua hora. Seu estilo. Meu bem, vou ter que pintar essa parede outra vez. Mas você não usou a tinta acrílica Souvenir? Não, não, não. Usa essa aqui que tem um rendimento quase igual. A cobertura e o acabamento são quase de primeira. A durabilidade é quase a mesma da tinta acrílica Souvenir. E segue até um pouco mais barato. Mas o barato saiu caro. Agora você vai ter que pintar tudo de novo. É, mas você vai me ajudar, não é? Quase. Tinta acrílica Souvenir. Perto dela, as outras são quase. Resposta do Jogo Rápido. O primeiro computador brasileiro construído em 1972 ganhou o apelido de Patinho Feio. O Fantástico volta já já. Você vive sonhando com top model? Então vai adorar o desfile de fim de ano da Ford. Versalhes Guia. XR3. Verona Guia. Top model Ford. Em curta temporada com descontos especiais. Aproveite. Passe logo no distribuidor Ford e saia desfilando com o seu top model. Apresentamos a PSI 3000. A última palavra em copiadoras. Cópias digitais em cores com a máxima qualidade e resolução. 1 milhão e 600 mil pontos. Tecnologia laser com fidelidade absoluta em reproduções. Agora vou fazer uma pequena demonstração do que ela é capaz. Copiar a Coca-Cola não dá. Copiar a Coca-Cola não dá.